Ai! Lá! Para com você! Ai, que susto! Calma, Jair, calma, 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 calma. Calma, 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 calma. A moleca só falou de ir no mar, velho. Mas ela some! A moleca é susto! Ah, eu não tô entendendo. Juro, eu tô muito perdido, muito perdido, muito, muito, muito perdido. Só quero nem entender o que tá acontecendo. Só isso, juro. Cuidado, Jair. Shhh, vai sair, vai sair, vai sair. Não dá, não tem nada, não tem nada. Você tá acabando pra ver? Não. Será que ela tá tentando cercar a nós? Porque tudo é o mesmo movimento. Não tem como. Eu acho que ela foi na garagem também. Eu acho que ela foi na garagem também. Eu acho que ela foi na garagem também. Meu, pior que agora não tem nada lá. Vem, tu vai. Ei! Mano, que susto! Que susto! Que susto! Jair! O Jair tá sozinho! Ele caiu! Ele caiu! Jair! Jair! Sai, sai, desce, 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 desce! Mano, o Ringo já empurrou ela assim. Eu não consigo falar. Não tô com certeza. Ele traz! Mano, ela pegou. O que ela fez ver? Nada. Ele caiu. Olha, ela machucou ele. Espera, espera. Ela te empurrou, você machucou. Você só caiu? Só. Tá suave? Cadê a bola aí? Tá, relaxa. Mano, Carlinhos, você vai ter que pegar a câmera. Calma, 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 calma. Ele foi por trás, ele foi por trás. Maria! Não faz sentido, não faz sentido isso. Tá suave, Jair? Tá, tá bem? Tá de certeza. Certeza, certeza. Certeza, certeza. Tranquilo. Eu acho que foi tudo que eu tinha falado. Mano, não fica aqui, não fica aqui, não fica aqui. Desce, 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 desce. Desce, confia, confia. Mano, e se o Coringa aparecer também? Calma. Se o Coringa estiver lá em cima... Tá de boa? Tô. Calma, calma. Toca, Carlinhos. Cuidado. O anônimo. Volta, volta. Pega a câmera logo. Corre, corre, corre. Sai daí, sai daí, sai daí. Mano, corre a boneca. Cuidado. Sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí. Sai daí. O anônimo, o anônimo. Mano do céu. Tchau, 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 tchau. Vem pra cá. Mano, a pressão caiu depois 10 segundos. Mano, eu tô com a voz muito ruim. Turi, eu tô com dor de garganta. Calma, relaxa. Eles fizeram uma armadilha, mano. Mano, eu achei que... Eu achei que tinha sido coincidência. Calma, calma. Quase que ele pega o higuinho. Tem que voltar já. Vamos lá, vamos lá. Só queria descansar, tomei um susto. Mano também. É infegante, mano. Vamos, Turi, vamos, Turi. Vai, vai, vai. Vai de boa. Relaxa. Vou deixar aqui. Calma, calma, calma. Vai de boa, vai de boa, vai de boa. Vai de boa, vai de boa. Vai de boa, vai de boa. O anônimo, Turi. O anônimo, Turi. Gente, eu não consigo correr tanto. Vou me esconder aqui. Vai. Vai. Tô escondido. O anônimo. O anônimo. O anônimo. Gente. Gente. Oi. Não fica trancado, meu. Não fiquem trancados. Juro, vai ser pior. Vem, 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 vem. Pelo menos você veio usar a gente, mano. Volta. Eu me tranquei ali. Mano, a Maria tá sozinha. Volta, volta. A Maria tá só. Vai, vai, vai. Corre, corre, corre. Mano, eu acabei de ver a boneca. A Maria tá sozinha. Volta, 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 mano. Tô muito mal, gente. Muito, muito, muita dor de garganta. Calma, calma. A boneca vô. A boneca, mas a boneca não pega. Boa. Boa, mas a boneca tá atrás de mim. João, foi porra. O que foi? Aparece você. Vai secar, vai secar. Calma, calma. Comigo. Tô sozinho. Vem. Lanquei. Mano, será que eu não consigo nem pedir ajuda? Se eu precisar de ajuda, ferrou. Ferrou literalmente, literalmente, literalmente. Não consigo pedir ajuda, não consigo falar nada, fazer nada. Será que não tem água aqui? Tô muito mal. Gente, não sei o que deu. Não sei se eu tô doente, se eu tô com febre, sei que minha garganta deu muito ruim. Não tô conseguindo falar direito. Tô com muita dor de cabeça. Muita, muita dor de cabeça mesmo. Fiquei todo dia off hoje. Não participei de nada de gravação. E aí, do nada, chega agora e tem anônimo. Entendeu? Porque quando é gravação e eu não preciso gravar, agora o anônimo não é a gente que escolhe. A gravação do anônimo é ele que escolhe. Então não adianta se a gente tá doente, tá mal, tá bem. Ele simplesmente aparece e a gente tem que gravar. Então vamo lá. Tomara que ele vá embora já já. Eu não aguento mais. Já tô mal, já tô mal, já tô muito mal. Júlio, calma. Cara, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Deu o quê? De boa. Quem foi, quem foi? Mano, eu tô simplesmente indo contra onde a galera vai. Ai, o anônimo comigo. Caraca, meu Deus. Meu Deus. Cuidado, Júlio. Calma. Mano, tô cercado. Gente, fiquei cercado. Agora eu fui embora. Quando isso? Tô muito mal. Ai, se quiser a gente não tô aguentando. Júlio. Tô mal, tô mal. Tô muito mal, tô muito mal. Tô muito mal. Tô muito mal. Tô subindo, subindo. Calma, calma. Júlio. 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 Mano, tá os dois lá. Os dois. Mano, salva a galera, Carlinho. Salva a galera. Que eu tô mal. Júlio. Júlio sumiu. Júlio. Tô me dando a necessidade de vômito agora, gente. Naturalmente. Ficando muito ruim, muito, muito ruim. Eu tô vendo pra onde a galera vai e eu fujo. Mano. Ai. Ai. Fuuu. Júlio. 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 Que foi? Tá suave? A Maria ficou, Júlio. Aonde? Júlio. Tá presa? Sai daí, Jair. Sai daí. Vem, Turi. Sai daí. Vai. Corre. Corre. Quase quer ir na piscina. Cuidado, Turi. Cuidado, Turi. Cuidado, Jair. Cuidado. Corre. 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 Júlio. Júlio, eu tô mais sensato. Eu tô no ônibus. Calma, calma. O andanã não tá ali, o andanã não tá ali. Calma. A boneca não pega. Cadê o Carlinhos? Ô, alguém vê se a Maria tá bem. Alguém sobe pra Bela. A Maria tá lá em cima. Alguém sobe pra Bela. Júlio, Júlio. Carlinhos. Dinho, irmã agora eu faleies que tá de cristal. Mandandiã, quando acho com o Davi Charles Chubal. Nossa Tranquilha. Lucía, quando pensa que Saturday e vem um trabalho con 5 metros. Alguém morco com o V.�el querido ali. Cварou pra Bela. O que é um beloção pra Bela. E calma prova de 1. An ISO lustra da E na dê.